Pois é galera Pedrão né, grande aqui embaixo tem uma casa ali pra baixo ali Esse piquinho não deu piquinho não Vamos lá Fábio Galera, nós vai lá Subindo aquele burro lá um pouquinho Cidade de patrocínio pessoal O Cristo não dá pra ver não porque As nuvens estão tampando ele Lá na frente vem uma senhora lá com balde Será que ela tá buscando água em algum lugar? Será que é água? É água Quero ficar observando ali Tá vendo patrocínio lá na frente né Então pessoal, lá vem uma senhora com balde Não, é uma saca, eu pensei que era um balde É aqui Eu acho que mais